Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano, e hoje eu vou falar sobre um tema que é o mais interessante, é o que o pessoal mais pergunta, é a curiosidade de todos. Como podemos cobrar por uma tradução? Quanto é que custa uma tradução? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Porque as pessoas começam a descobrir esse mercado da tradução, descobrem os tipos de serviço que podem ser oferecidos, e não têm nenhuma ideia de quanto cobrar, como cobrar, como precificar, tudo isso. Então, assim, eu vou fazer esse vídeo para ser muito abrangente e muito esclarecedor em relação a tudo isso, tá? Eu vou falar de valores aqui, eu vou citar números, eu vou falar de preços. Então, assim, no final desse vídeo vocês vão saber, de fato, quanto cobrar por uma tradução, certo? Vão saber, porque eu vou falar números aqui. E é o seguinte, eu já fiz vídeos nesse canal sobre isso, vídeos que já tem cinco anos, quatro anos, já falei de tarifas e de tradução, mesmo assim o pessoal assiste, ainda me pergunta se é válido, depois de tanto tempo, continua a mesma coisa ou não, mudou algo. Então, eu vou fazer um vídeo aqui com atualização, né? Sobre esse assunto de preços, valores, tarifas, e vou falar até de mais coisas do que eu jamais falei aqui no canal, tá? Então, esse vídeo aqui vocês vão gostar muito, porque vai responder essa pergunta de fato, né? Vou falar valores aqui e vou mostrar onde vocês podem encontrá-los. Mas, inicialmente, eu tenho que esclarecer algumas coisas, tá? Os tradutores, eles podem trabalhar de forma fixa numa agência, por exemplo, onde ele teria um salário, digamos aí, imaginando um salário de 3 mil ou 5 mil ou 10 mil reais, não sei. Se um tradutor trabalhar de forma fixa, chamado em inglês in-house, ele tem um salário fixo, como qualquer empregado. E existe uma previsibilidade, né? Todo mês ele vai receber aquele mesmo valor, digamos que seja 5 mil reais, tá? Todo mês ele vai receber 5 mil, depois 5 mil, depois 5 mil. Ele vai conseguir se planejar, ele vai conseguir saber se dá para pagar as contas no final do mês, certo? Ele vai, inclusive, saber, dependendo do salário, se ele aceita ou não aquele emprego, né? Porque, digamos que uma entrevista de emprego, o cara te fale o valor, você vai, inicialmente, pensar no seu custo de vida e depois aceitar aquele valor ou não, ou aceitar um emprego melhor. Isso é uma coisa, tá? É um salário fixo. Outra coisa é um tradutor freelancer, ou seja, um tradutor que não tem vínculo empregatista com ninguém, mas que trabalha livremente para vários provedores, né? Para várias agências de tradução, por exemplo, ou vários clientes diretos. Enfim, 10, 20, 30 clientes. Dessa forma, o tradutor não tem nenhuma previsibilidade de quanto ele vai ganhar em um determinado mês. Ele pode ter um histórico ao longo do tempo, que ele pode acompanhar e ver mais ou menos quanto é que ele ganhou naquele ano ou naqueles anos, mas não dá para saber quando um cliente vai mandar um trabalho e depois, quando ele vai mandar outro trabalho. Não dá para saber isso, certo? Não dá para saber. E, por isso, eu quero deixar a primeira coisa bem clara aqui. Um tradutor que trabalha como freelancer para várias agências ou pessoas diretas, clientes diretos, ele não precisa e nem faz sentido ele calcular o preço da sua tradução baseado no seu custo de vida, porque o custo de vida dessa pessoa, freelancer, é totalmente irrelevante. Não interessa nem um pouco para a tarifa que você pode cobrar, porque você não tem uma previsibilidade, você não tem uma constância, digamos assim, de trabalhos, ou você não... Ah, eu vou cobrar uma tarifa um pouco mais alta porque eu tenho que pagar, mas não interessa, você não sabe se o cliente vai te mandar mais e mais trabalhos ou quais clientes naquele mês vão te mandar trabalho. Então, assim, como é uma coisa imprevisível, não dá para colocar o custo de vida como um alicerce no cálculo dessa tarifa, sabe? Não tem como, porque o que interessa são outros fatores, é você conseguir muitos clientes, é você ter uma frequência com vários deles ou com alguns deles, e aí, dependendo de quanto você ganha, você pode gastar mais ou menos naquele mês, entendeu? Então, não é o contrário de uma pessoa de preço fixo, o empregado, que realmente pode basear o seu custo de vida e ver se vai caber nas contas ou não aquele salário, mas um tradutor freelancer não tem como ver se aquilo ali vai pagar as contas no fim do mês, porque mesmo que ele cobre uma tarifa muito alta, se for um trabalho pequeno ou poucos trabalhos, nunca vai cobrir. Então, não tem previsibilidade. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, agora, vamos focar aqui na versão de um tradutor freelancer, tá? Na vida de um tradutor freelancer, que é o meu caso, é a maioria dos tradutores, é freelancer e vale mais a pena. Você pode chegar muito mais longe dessa forma do que trabalhando só para um cliente, de forma fixa, certo? Então, eu quero mostrar para vocês aqui um primeiro gráfico. Eu fiz esse gráfico aqui, bem simples, no Paintbrush, para mostrar para vocês que, por exemplo, se o seu preço for muito baixo, e daqui a pouco eu vou falar de valores, tá? Se o seu preço for muito baixo, você pode ter infinitos clientes, né? No caso aqui, o número de clientes aqui, essa seta para cima, número muito alto de clientes, quando você tem um preço baixo, porque, assim, você pode fazer coisas gratuitamente, né? Voluntariamente, para inúmeras pessoas e sempre tem alguém querendo algo de graça. Agora, se você for aumentando o seu preço, o número de clientes vai caindo, certo? Ou clientes que podem pagar aquele preço, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, assim, se o seu preço for crescendo, for crescendo, o número de clientes que vai conseguir pagar aquele preço vai ser menor, tá? Existem clientes que podem pagar pouco, existem clientes que podem pagar muito, o número desses clientes é diferente. Tem mais clientes que podem pagar pouco e tem menos clientes que podem pagar muito. Então, assim, esse gráfico mostra que, realmente, a gente tem que pensar que existe todo um ecossistema de clientes nesse mercado de tradução, tá? E aqui eu estou falando de vários países, clientes da Europa, Estados Unidos, China, América do Sul, você vai encontrar clientes que pagam bem e clientes que pagam mal. Não existe o conceito de quanto é que estão pagando na França, quanto é que estão pagando nos Estados Unidos. Bem, em cada um desses países pode existir clientes que pagam mais ou clientes que pagam menos, tá? Agora, o que pode acontecer é que uma média, os clientes europeus pagam melhor que os clientes sul-americanos, porque pagam em euro, pagam em dólar, a moeda é mais forte, vários fatores, tá? Então, assim, a gente tem que entender isso também, que existe cliente para todos os bolsos, tá? Eles vão conseguir pagar mais ou menos. Então, quanto é que a gente cobra por uma tradução? Finalmente, vamos lá. Vamos falar de números agora. Primeiramente, eu quero dizer que existem vários tipos de serviço que podem ser oferecidos pelos tradutores. A gente pode falar de tradução de texto, quer dizer, a gente pega um texto numa língua e traduz para outra língua. A gente pode falar de revisão, que você vai pegar a tradução já feita de alguém e vai revisá-la, ver se está correta, fazer correções. A gente pode falar também de pós-edição de tradução de máquina, que é quando você pega uma tradução de máquina e corrige, né? E esse mercado está crescendo, viu? Tradução de máquina com pós-edição humana é uma fatia aí que está forte. A gente pode falar de legendagem, todo mundo conhece filmes, séries. Existe esse serviço de legendagem. Transcrição, que é quando você escreve tudo que você ouve num áudio. E interpretação de conferências, é outra modalidade aí, serviço que um tradutor pode oferecer. Então, eu vou falar os preços, mais ou menos, de cada um desses. Tem outros serviços que podem ser oferecidos, mas eu vou focar nesses seis que eu mencionei, tá? Então, é isso. Só para, antes de falar os valores, só para recapitular, a gente tem que pensar que tem vários mercados de tradução no mundo. Tem mercados que pagam pouco, tem mercados que pagam muito, ou mais, pelo menos. Não existe unificação de tarifas. Ah, vamos combinar com os tradutores para todo mundo cobrar a mesma coisa. Isso nunca vai acontecer, porque existem milhões de tradutores, e eles nunca vão entrar em consenso. Primeiro, porque nem se conhecem, né? Em tal, a tal ponto, números tão grandes de tradutores se conhecendo e combinando e todo mundo concordando com algum valor. Não vai existir isso. O que vai existir é, realmente, clientes que pagam mais, clientes pagam menos, e você tem que tentar descobrir quem é quem, tá? Então, vamos lá. A gente pode ver, por exemplo, eu vou compartilhar aqui na minha tela, tem alguns lugares que podem nos dar dicas de quanto cobrar por uma tradução. Uma das fontes muito citadas por muita gente é o site do Sintra, que é o Sindicato de Tradutores. Aqui do Brasil, ele tem umas tabelas aqui, né? Na parte de valores e referências. Por exemplo, tradução. Aqui tá dizendo 45 centavos de real por palavra, né? Tradução literária, 43 reais por lauda. Versão um pouco mais caro. E por aí vai. Ele tem umas tabelas aqui, né? Então, assim, pra você que é iniciante e não conhece esse mundo, a tradução, normalmente, ou internacionalmente, é cobrada por palavras, tá? Então, a gente tem um texto de 10 palavras, de 100 ou de 1.000 palavras, e um número de palavras multiplicado pela tarifa. É assim que funciona. E essa tarifa é na casa dos centavos, tá? Não é 10 reais por palavra, não é 100 reais por palavra, não. É alguns centavos por palavra. Então, é assim. Então, aqui na tabela do Sintra, a gente pode ver uma sugestão, 45 centavos por palavra, né? Seria um valor aí. Aqui, você pode descer, ele também fala de outras modalidades, né? Revisão, interpretação. Mas eu quero deixar vocês, por enquanto, com esse valor aqui de tradução, 45 centavos de real por palavra, né? Assim, o Sintra é um conjunto de tradutores, eu acho que são algumas centenas, talvez 300, 400 tradutores. Então, esse valor é baseado no que eles dizem. Mas, como eu falei, isso é uma parte do mercado, né? Quantos clientes existem que pagam 45 centavos por palavra? É difícil chegar em clientes que paguem isso, principalmente no Brasil, tá? No Brasil, o que eu vejo mais é 4 centavos de real por palavra, 5 ou até 10, se você poderia considerar um cliente até bom. O máximo que eu já vi foi 20 centavos de real por palavra. Clientes brasileiros, no caso, agências de tradução, pagam isso, né? O pessoal até reclama, não consegue passar dos 10, dos 15 centavos por palavra. Então, essa tabela do Sintra é uma coisa meio ideal, é uma fatia do mercado que poucas pessoas, eu acho, conseguem atingi-la, certo? Então, assim, eu diria que no mercado brasileiro, para clientes brasileiros, você conseguiria entre 10 e 20 centavos de real, talvez, provavelmente, menos do que isso, tá? Agora, se você for para o exterior, ou, né, ganhando em dólar, em euro, eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela que é interessante. Essa tabela aqui, eu montei com 15 dos meus melhores clientes do ano passado, certo? Ano passado, eu tive pouco mais de 60 clientes e eu peguei aqui 15 deles e vi quanto é que eles estão me pagando, né? Um cliente aqui da China me pagou 7 centavos de dólar por palavra, isso aí significa 39 centavos de real, bem perto da tabela do Sintra, né? Austrália pagando 6 centavos de dólar, 33 centavos de real. Estados Unidos tem cliente que paga 6, tem cliente que paga 8 centavos de dólar, tem cliente que paga 6 também, outro paga 5. Você pode ver aqui que tem clientes no mesmo país que pagam mais ou menos. Então, assim, tem cliente que paga 28 centavos de real, no caso, convertendo, e esse aqui, 45 centavos de real, bem legal. clientes aqui na Espanha, na França, Turquia, Itália, vocês veem que fica girando aí em torno de 6 a 8 centavos de dólar, ou até 7 centavos de euro. Então, é isso aqui que a gente pode conseguir e cobrar no mercado internacional, tá? Vamos dizer que sim, entre 6 e 9 centavos de dólar. Eu acho que é muito viável. É claro que existem clientes que pagam 12, 15, 16, mas, como eu mostrei naquele primeiro gráfico, o número desses clientes é menor, tá? Clientes que pagam o dobro disso aqui, que eu estou mostrando, menos clientes existem, tá? Que pagam mais do que isso. Então, assim, é uma questão de que fatia do mercado você vai querer explorar, né? Você vai querer explorar um nicho super especializado, né? Se você tiver uma especialização e conseguir cobrar tarifas de 12, 15 centavos de dólar, né? Que aí vai ser bastante, né? Em reais, vai ser, sei lá, 60, 70 centavos de real. Ou você vai querer ter muitos clientes que pagam esse preço mediano aqui de 6, 7, 8, 9 centavos de dólar. É o meu caso, né? Eu tenho isso. Mas, assim, isso aqui é uma média, né? Eu peguei aqui 15 dos meus clientes e eles me pagam isso. Vocês podem ver. Então, eu sugiro que vocês cobrem isso, tá? Iniciante ou não, experiente. Você, sendo iniciante, pode cobrar isso, tá? 5, 6, 7 centavos de dólar, né? 0,05, 0,06, 0,07 dólares. Então, é isso que eu recomendo, tá? É claro que existe, né? O mercado que paga 10 vezes menos do que isso. O mercado que paga duas vezes mais. Agora, é saber se você vai conseguir atingir esse mercado, sabe? Então, aqui, estou citando valores, estou mostrando tabelas, né? Do Sintra e as minhas próprias tabelas aqui, da vida real mesmo. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês em termos de tarifa de tradução, tá? No Brasil, vocês vão... Eu já ouvi tantas vezes, né? 5, 8 centavos de real, 10 centavos de real. É por isso que eu nunca me interesso em trabalhar para clientes brasileiros. De fato, nunca. A não ser que seja um cliente direto que eu bote o meu preço, mesmo que eu boto lá fora, e o cliente paga. Eu tenho alguns clientes que acontecem, né? De vez em quando, brasileiros, que pagam tarifas que eu cobro, mesmo que eu cobro dos estrangeiros. Então, eu só trabalho nessas condições. Porque se você pensar que eu ganho 40 centavos de real para um trabalho e outro cliente oferece 4 centavos, quer dizer, 10 vezes menos, não faz nem sentido, né? Então, assim, a dica é essa. Não trabalhe para agências brasileiras. Trabalhe só para agências estrangeiras. Você vai ter muito mais sucesso, né? Financeiramente falando. Então, em termos de tradução, é isso que eu tenho que dizer para vocês, tá? Vamos pensando em reais, bota de 30 centavos para cima. Até 20 centavos para cima, você consegue no estrangeiro. Mas no Brasil, dificilmente vai chegar nesse patamar. Revisão, assim, revisão eu posso dizer que varia entre um terço e metade do valor da tradução. Então, se o cliente paga 6 centavos de dólar para a tradução, na revisão ele vai pagar uns 2 ou 3, tá? Então, é isso que eu posso dizer. 2 ou 3 centavos de dólar, tá? Então, é... Revisão é isso. Tradução 6 a 9, revisão de 2 a 4. Vamos colocar nesses termos. Centavos de dólar. Agora vamos falar um pouco de legendagem. Também é uma fatia do mercado que interessa a muitas pessoas. Na mentoria Viver de Tradução, a gente tem uma professora de legendagem, a Malu, e na aula dela ela falou que tem clientes também que pagam preços variados. Então, entre 5 e 8 reais por minuto, no caso da legendagem, é por minuto, não é por palavra. Então, de 5 a 8 reais por minuto seria a maioria dos clientes. Tem clientes que pagam de 9 a 12 reais por minuto, alguns, né? E clientes que pagam 13 reais por minuto para cima, ela disse que é muito raro e quase nunca viu. Então, na legendagem, vocês podem pensar nesses valores aí. 5 a 8, tem muitos clientes, de 9 a 12, mais ou menos, e de 13 para cima reais por minuto. Existe, mas é difícil de encontrá-los. Agora vamos falar de pós-edição de tradução de máquina, que é uma coisa que está crescendo. Então, eu falei, tradução, vamos botar aqui 6 centavos de dólar. Revisão de tradução humana, 2. Revisão de tradução de máquina é para ser um pouco mais caro do que a revisão de tradução humana, porque a tradução de máquina é pior de qualidade do que a tradução humana. Então, se você for revisar uma tradução de máquina, você vai ter mais trabalho. Então, é para você cobrar mais. Digamos aí, é uns 60 a 70% do valor da tradução. Então, por exemplo, se você cobrou 6 centavos de dólar para traduzir, para revisar uma tradução de máquina, vamos botar uns 4 centavos de dólar. Então, é mais ou menos aí. Tradução 6, revisão de tradução de máquina 4, revisão de tradução humana 2. Agora, claro que pode crescer. Você pode achar clientes que paguem tradução 8 centavos de dólar, revisão de tradução de máquina 5 centavos de dólar e revisão de tradução humana 3 centavos de dólar. Então, pode variar, mas é por aí. É mais ou menos nessas faixas. Transcrição é um serviço que, de vez em quando aparece, é quando você tem que escutar um áudio e escrever na mesma língua. Não envolve tradução, é só uma transcrição. O que você escutou, você escreveu. Eu só fiz isso 5 vezes na minha carreira inteira de tradutor. Então, fiz poucas vezes. Uma vez eu cobrei R$26,00 por minuto. Até segui a tabela do Sintra, mais ou menos. Eu acho que eu ouvi lá a transcrição. É mais ou menos isso que tem lá. Mas é muito trabalhoso. Outro cliente, recentemente, me pediu para fazer umas transcrições. Me pagou R$3,00 por minuto e outra vez me pagou R$4,00 por minuto. Então, ficou aí um pouco mais do que R$20,00 por minuto. Mas, assim, o que eu vejo é que, às vezes, o pessoal cobra R$5,00 por minuto ou R$7,00, sabe? Nessa faixa, é menos de R$10,00 por minuto na transcrição. Interpretação de conferências é conhecido como um serviço bem pago. Então, assim, a tabela aqui do Sintra, vamos ver o que é que ele diz. Aqui na tabela do Sintra, a gente pode ver que eles estão focando na interpretação simultânea remota, RSI, Remote Simultaneous Interpretation. Então, aqui, um valor de uma diária, né? Digamos, uma diária seria seis horas, mais ou menos, né? Vamos... Estão falando aqui um pouco mais do que R$2.000,00, R$2.200,00, alguma coisa assim. Mas, pessoal, eu sei que existem clientes que pagam isso, mas é como eu falei naquele gráfico, né? Clientes que pagam R$2.000,00 por uma diária de intérprete, eu acho que são a minoria, certo? O que eu já consegui como intérprete foi... Eu cobrei, uma vez, R$300,00, que foram uns R$1.600,00, para um evento que durou duas horas e meia, mais ou menos, foi ótimo, né? Recentemente, eu cobrei R$1.200,00 por outro evento, que durou três horas, né? Então, eu já recebi R$1.600,00 por três horas, por quatro horas. Já recebi R$1.200,00 por duas, três horas. Mas a maioria das vezes que eu interpretei eventos, eu já interpretei, eu não sei, eu acho que mais do que 80 eventos, né? Nos últimos três anos. Não é uma coisa tão frequente, não é todo mês, mas eu já interpretei fóruns, reuniões, encontros, simpósios, eventos que duraram dois, três, quatro dias, entendeu? E a maioria das vezes, eu recebi menos do que R$1.000,00 por dia. Então, eu recebi... Já recebi R$800,00, já recebi algumas vezes R$600,00 por seis horas, entendeu? Então, assim, é uma coisa que pode variar, né? De R$600,00, R$800,00 até R$1.200,00, R$1.500,00. Depende da região do Brasil também. Mas agora, com a interpretação remota, né? Você pode ter clientes da Europa, Estados Unidos, que vão pagar em dólar. Você pode cobrar aí uma diária de R$300,00, R$500,00, que eles podem pagar. Mas eu sei que tem intérpretes que cobram R$1.000,00 por diária, entendeu? Então, esses valores que eu posso deixar para vocês aqui, como experiência própria. E espero que tenha sido útil. Agora, uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, outra fonte de vocês descobrirem como cobrar. Se vocês vierem aqui no site pros.com, vocês podem ver que tem uma parte chamada tarifas, rates. E aí você bota aqui o par de idiomas, por exemplo, inglês e português, e você vê uma amostra de pessoas, quanto é que mais ou menos elas cobram. Então, aqui tem 7.200 pessoas que disseram, que cobram em média, R$0.10,00 de dólar, olha só, por palavra. E no mínimo R$0.08,00 de dólar. E aqui por hora, se for algum trabalho que você seja pago por hora, R$0.33 por hora, R$0.24 por hora. Então, esses valores estão até legais, porque a minha tabela eu mostrei para vocês, R$0.06,00, R$0.08,00, R$0.09,00 de dólar, que ele está falando de R$0.08,00, R$0.10,00, R$0.10,00, já está um pouco acima. Então, aqui no Prós, você pode botar outros idiomas aqui, inglês e francês, ou francês e português, espanhol e português, e ver quanto é que o pessoal está cobrando. E aqui, esse conjunto de pessoas, é uma amostra bem grande, 7 mil pessoas, enquanto que no Sintra deve ter o quê? 300, 400 pessoas. Na Abrates, eu sei que tem umas 500 pessoas, mais ou menos, membros. Então, assim, o conjunto amostral aqui do Prós é bem mais significativo. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí de saber como cobrar por uma tradução. Recapitulando, existem vários mercados, você pode cobrar menos para um cliente e mais para outro cliente. Não tem problema nenhum, certo? E essa questão do custo de vida, para um tradutor freelancer, deve ser irrelevante, porque, assim, o meu custo de vida pode ser, digamos, de 10 mil reais, mas qual é o problema de eu cobrar o dobro ou o triplo de outro cliente? Não tem problema nenhum, nada impede. Eu não vou pensar, ah, não, meu custo de vida é esse, então eu não vou cobrar mais dele, não. Muitas vezes, dependendo da cara do cliente, você pode cobrar mais, sim. E é aquela coisa, se colar, colou, certo? Você vai conhecendo mais clientes, você vai cobrando mais e vai aumentando sua tarifa ao longo dos anos, certo? Então, assim, nada impede de você cobrar mais para um cliente do que para outro. eles não se conhecem, eles nunca vão se conhecer. Ah, o Juliano cobra cinco centavos de mim, por que ele cobra nove do outro centavos de dólar? Não tem como, você tem 40 clientes, você tem 50 clientes, eles não vão pagar a mesma coisa, eles vão te enviar mais material, menos material, cada cliente é um universo, tem várias tarifas. Então, assim, eu sugiro que vocês consigam vários clientes, cobrem alguma coisa, e o montante no final do mês vai ser a soma de todos juntos. Não é só um cliente que te sustenta, nem dois, nem três, nem cinco, nem dez. Dez pode ser, mas, assim, não são poucos clientes que devem te sustentar e é totalmente imprevisível. Então, as tarifas que são praticadas são essas, aproveitem essa mensagem, aproveitem esses números, procurem na tabela do Simpra, procurem no PROS, vejam esse vídeo de novo, se tiverem alguma dúvida, eu falei aqui de tradução, revisão, pós-edição de tradução de máquina, interpretação, legendagem, transcrição, falei alguns valores praticados, então, tentem usar esses valores e conseguir mais e mais clientes e ocupar o seu tempo, e aí você vai conseguir ter uma carreira volumosa e de sucesso. É isso aí, pessoal, grande abraço e até a próxima. Tchau.